Os altos índices de violência são uma das preocupações mais latentes da população brasileira. De acordo com o relatório de 2021 da Global Peace Index, o Brasil é um país considerado de baixo estado de paz. Essa análise é feita com base em indicadores de criminalidade urbana e também de estabilidade política. Uma das formas de combater esse problema é a atuação das instituições policiais, mas tem-se observado que essa própria atuação é muitas vezes conduzida com violência e abusos. Por isso, as diligências policiais têm sido cada vez mais alvo de polêmicas. É uma situação que tem sido tolerada em nome de uma eficiência maior estatal, mas é uma situação que implica a violação sistemática de direitos de pessoas suspeitas ou não de crimes por uma diligência policial que ainda que possa ser movida por boa-fé, e geralmente é, ainda que seja voltada com os melhores propósitos à obtenção de uma prova de um crime grave, deve ter limites e deve sujeitar-se ao que determina a Constituição Constituição e o Código de Processo Penal. O Poder Judiciário tem sido constantemente acionado para se pronunciar sobre a legalidade de provas obtidas em diligências policiais. Quando colhidas sem observância ao devido processo legal, elas acabam sendo anuladas pela Justiça, muitas vezes em prejuízo da própria sociedade. Quando a gente fala de direito penal, a gente fala de conceitos fechados. Você não pode ter conceitos abertos que simplesmente possibilitem a interpretação da pessoa que está cumprindo aquela diligência. Porque se você permite simplesmente a interpretação da pessoa que está cumprindo aquela diligência, você abre margem para a arbitrariedade. padronizar procedimento operacional, padronizar como deve ser uma abordagem policial, é algo que ainda não existe em todas as polícias brasileiras. Você não tem padrões operacionais e mesmo nas polícias em que você tem esses padrões operacionais, você não tem mecanismos claros de supervisão para ver se o procedimento está sendo cumprido, para ter um treinamento mais eficiente. Se faz necessário cada vez mais, no meu entendimento, que a atividade policial seja regrada através de procedimentos operacionais padronizados, os chamados POPs. O âmbito de discricionalidade da polícia, dos policiais, em especial quando eles realizam uma interface com o cidadão, tem que ser cada vez menor. Tudo tem que estar regrado, tudo tem que estar previamente determinado e treinado. Se isso ocorrer, as violações vão diminuir muito. Em 2021, a sexta turma do STJ firmou um precedente importante ao definir que casos policiais precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de um crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. Ainda de acordo com a decisão, a permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada sempre que possível por escrito. A relatoria foi do ministro Rogério Esquietti Cruz. No julgamento, o colegiado fixou o prazo de um ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e as demais providências necessárias para evitar futuras situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, resultar em responsabilização administrativa, civil e penal dos policiais, além da anulação de provas colhidas nas investigações. Tivemos a notícia de que o Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, deu provimento parcial ao recurso especial movido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para retirar do acordo produzido no habeas corpus 598051 do STJ, a parte que determinou às polícias, de uma forma geral, a aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para serem anexadas aos uniformes dos policiais militares. Na verdade, nós precisamos deixar claro que não houve uma ordem judicial por parte do STJ para as polícias. Nós simplesmente dissemos que seria de fundamental importância que as polícias se aparelhassem desta maneira para evitar futuras alegações de nulidade. Nós não introduzimos um novo requisito de validade, um requisito formal, para o ingresso no domicílio das pessoas em geral, suspeitas de cometerem crimes. Nós apenas dissemos, olha, seria importante que as polícias, ao realizarem essas operações, possam ter a garantia de que esta prova será válida. E a maneira de evitar que uma prova seja anulada é eliminar qualquer dúvida sobre eventual alegação de que houve coação, que houve algum tipo de abuso no cumprimento de uma diligência. O ministro Rogério Schietti Cruz lembrou ainda que o Brasil é um dos países que mais causam mortes de civis por ações policiais e que o STJ busca, por meio de suas decisões, sempre sinalizar tanto para a magistratura quanto para outras instituições e também para a sociedade em geral qual é a interpretação que considera a mais correta tanto para aquele caso concreto que está sendo julgado como para casos futuros. Uma decisão, por exemplo, em óbvias corpus, não diz respeito somente àquele caso. Indiretamente, ela acaba repercutindo no judiciário como um todo, no ministério público, nas polícias. Então, nós estamos sendo pedagógicos e estamos adotando uma postura profilática de evitar futuras alegações de inunidades, evitar, acima de tudo, que novas violações, novos constrangimentos ilegais sejam cometidos. E nesse sentido é que, de alguma forma, as nossas decisões também se direcionam a outras corporações, digamos assim. São decisões que são decisões importantes, porque, de alguma forma, é o judiciário, em última instância, atuando também como um órgão de controle sério da atividade policial. Isso tem sido fundamental.